Glória a Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, amém? Vamos escovar nossas cabeças, vamos falar com o nosso Deus, para que Ele possa mais uma vez estar aqui manifestando Sua graça, Seu poder, hoje é sexta-feira, noite de cura e libertação, Senhor já se faz presente no nosso meio, que possamos em nome de Jesus estar adorando, bendizendo e glorificando ao nosso Deus, vamos orar que possamos mais uma vez entregar esse culto ao nosso Deus Todo-Poderoso, para que o nome dEle seja exaltado e glorificado mais uma vez como sempre feito, o Senhor tem manifestado Sua graça, Seu poder, possamos mais uma vez agradecer ao nosso Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, queremos te glorificar, te exaltar, te agradecer Pai, mais a rica e grandiosa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença Pai, que Tu possa em nome de Jesus mais uma vez, estar aqui dispensando anulando de guerreiros e militares, confesse Jesus em carne, para estar com a espada de cibada e fogo, desfazendo, quebrando, anulando todo intento contrário, todo espírito que não confesse Jesus em carne, bate e retirado em nome de Jesus, tão exclusivamente que Tu é o Espírito Santo, seja Pai, irã no nosso meio, manifestando cura, libertação, salvação, Tu tens liberdade Pai no nosso meio, então executa, efetua tudo aquilo que o Senhor marcou para hoje, sinta-se à vontade Senhor, Tu tens liberdade no nosso meio, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, glória ao nosso Deus. Boa noite irmãos, a paz do Senhor, vamos nos colocar de pé, quem veio adorar o nome do Senhor Jesus, amém, nós viemos aqui neste lugar adorar o nome do Senhor Jesus, e o dia mau chega né irmãos, a palavra de Deus diz que nós teríamos aflições, e o dia mau chegou ali na Bíblia né, que a Bíblia fala, chegou ali para a vida de Jó né, como todos nós sabemos e foi uma notícia ruim, uma atrás da outra né, ó Jó, os teus gados morreram, os teus filhos morreram, foi uma notícia mal atrás da outra, mas na palavra do Senhor diz no final do capítulo, que Jó, ele disse que Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, naquele momento Jó se prostrou e adorou, deixa eu te falar uma coisa, se você está passando por momentos difíceis, é momento agora de você adorar ao Senhor, enquanto você adora, nós estamos em um culto de cura e libertação, enquanto você adora e exalta o nome do Senhor, eu tenho certeza que cadeias vão ser quebradas, eu tenho certeza que aquilo que você está necessitando nesta noite, você pode sair daqui com a sua bênção, amém, agora não deixe que nada te distraia, não deixe que as pessoas chegando te distraiam, não deixe que o teu vizinho converse contigo nesse momento, apenas adore o nome do Senhor Jesus, vamos adorar a ele, pois ele é merecedor, ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Quanto quero estar junto aos teus pés, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, que me rendere e te adorar, tudo que há em mim. Nós te ofertamos nesta noite, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco a ser, se comparado ao que eu venhei, não sou apenas cego, teu amigo me doer, não sou apenas cego, teu amigo me doer, te louvarei, te louvarei, não importam assim, sem constância, adorarei, somente a ti, Jesus. Perto quero estar junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, que me rendere e te adorar, tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco a ser, se comparado ao que eu venhei, não sou apenas cego, teu amigo me doer, não sou apenas cego, teu amigo me doer, que me doer, não sou apenas cego, teu amigo me doer, não sou apenas cego, teu amigo me doer, não sei. Se opressor, mas ainda é pouco a ser, se comparado ao que eu venho, Eu te louvarei Não me importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Tu és o meu amado Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Aleluia Nós te adoramos, Senhor Nós exaltamos o Teu nome, Jesus Nós estamos aqui, Senhor Porque nós precisamos de Ti, Jesus Não há outro caminho além de Ti, Jesus Tu és o caminho Tu és a verdade Tu és a vida, Jesus Aleluia Você pode adorar o Senhor Jesus nesta noite Você pode abrir a sua boca Clamar o nome do Senhor Jesus Porque Ele é digno de toda honra De toda glória De todo louvor Aleluia Quero ser como criança Te amar pelo que és E voltar a inocência E acreditar em Ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Pela vontade de crescer Nos perdoa vontade de crescer Porque muitas vezes nós duvidamos de Ti, Senhor Não posso viver Longe do Teu amor Senhor Não posso viver Longe do Teu amor Longe do Teu amor Longe do Teu amor Com os Teus braços Com os Teus braços de amor Quero ser como criança Te amar pelo que és E voltar a inocência E acreditar em Ti E acreditar em Ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Pela vontade de crescer Pela vontade de crescer Pela vontade de crescer Muitas vezes Pela vontade de crescer 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 Pela vontade Pela vontade de crescer Pela vontade de crescer Pela vontade de crescer Pela vontade Para fazer infinitamente mais do que nós pedimos Ou pensamos Então sinta-se à vontade, você é bem-vindo No nosso meio, você também que está na live É bem-vindo, continue em nome de Jesus Deus vai estar abençoando você grandiosamente Ele é Deus soberano e fiel e poderoso Ele é o nosso Pai Então sinta-se à vontade, você está na casa do seu Pai Glória a nosso Deus Amém, parte do Senhor, irmãos, amém? Amém? Amém, glória a Deus Nós vamos estar agora lendo A palavra do Senhor E eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia No livro de Romanos Romanos capítulo 8 Versículo 35 Quem achou diz amém Romanos capítulo 8 Versículo 35 Vou começar a dizer assim Senhor, quem nos separará do amor de Cristo A tribulação ou a angústia ou a perseguição Ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada Como está escrito Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias Fomos reputados como ovelha para o matadouro Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores Por aquele que vencedores por aquele que vencedores por aquele que nos amou Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades Nem o presente, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura Poderá separar do amor de Deus Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Amém? Amém Amém Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Fale isso para você todos os dias Fale isso para você no dia da angústia, no dia da morte, no dia da tribulação No dia da perseguição Você vai falar, não tem nada que possa fazer com que eu me separe do amor de Deus Não tem nada que possa fazer com que o Senhor deixe de me amar Então todos os dias se apegue a esse Deus Porque nada, nenhum presente, nenhum futuro e nenhuma outra criatura vai te separar do amor de Deus Feche os teus olhos, nós vamos fazer um clamor nesse instante Nós vamos orar nesse instante Você vai colocar diante do Senhor Aquilo que tem tentado te separar do amor dEle Aquilo que tem tentado te afastar do Senhor Aquilo que tem tentado tirar a Tua paz Só você sabe do que eu li aqui Se é a angústia, se é a perseguição Se é a fome, se é o perigo Se é a espada, se é a morte Se é o presente, se é o porvir Seja qual for A situação que está querendo te separar Te distanciar Fazer com que você não enxergue O amor do Senhor por ti Nesse instante você vai colocar diante do Senhor E vai orar, vamos orar Deus amado, Pai querido Nós te louvamos Pai Nós te engrandecemos E nós estamos aqui agora Nós queremos falar contigo E nesse momento eu quero colocar nas Tuas mãos Aquela pessoa Que agora se dirigiu a Ti, Pai Pessoa que não se acha digna De estar falando contigo Porque talvez não decorrer nesse dia Ela ainda nem falou contigo Ela nem parou pra orar Ela nem parou pra confessar os seus pecados Mas eu quero colocar a vida dessa pessoa Nas Suas mãos E te pedir em nome de Jesus, Pai Se revele a ela como um Pai amoroso Um Pai perdoador Um Pai generoso Um Pai que cuida Um Pai que guarda a Deus Deus, são tantas as situações das nossas vidas Que às vezes tentam nos separar de Ti, Senhor Tantas situações que às vezes Querem fazer com que a gente não se sinta mais amado Pelo Senhor, que a gente ache Que o Senhor não está mais conosco Ou que o Senhor não está nos ouvindo, Deus São tantas as situações Mas a Tua Palavra diz Que nenhuma dessas situações Pode nos separar do amor de Deus Então que em nome de Jesus Entendamos isso nessa noite E não deixemos, Pai Que nenhuma situação Nos separe de Ti Nos separe do Teu amor Que está em Cristo Jesus A Tua igreja está aqui, Senhor Em noite de cura, de libertação Os Teus filhos estão colocando as Suas vidas No Teu altar Te pedindo, Pai me liberta Pai me socorre Pai liberta-me de mim mesmo Liberta-me da opressão Da perseguição E em nome de Jesus Eu Te peço Contempla as orações dos Teus filhos Fala com eles Que eles sejam tocados Que eles sintam a Tua presença nessa noite Falando ao coração deles, Senhor É o que nós Te pedimos agora Em nome de Jesus Amém, Pai Amém Aleluia Vamos colocar de pé mais uma vez Para adorar o nome do Senhor Aleluia Você não está só Você tem um Pai no céu Todo poderoso E Ele te diz Nesta noite Você não vai parar Às vezes aquele sonho Que você já esqueceu Que você já desistiu O Senhor te pede Nesta noite Para trazer a sua mente Aquilo que você acha impossível Aquilo que você fala Assim, não tem mais jeito O câncer já Já consumiu tudo Não tem mais jeito Eu quero que você Traga a mente Agora E com fé No nome do Senhor Jesus O milagre vai acontecer Na sua vida O milagre vai acontecer Na minha vida Porque nós servimos A um Deus Todo poderoso Eu quero te dizer Nesta noite Você não vai parar Os seus projetos Não vão parar Os seus sonhos Não vão parar Porque hoje Você está Sendo liberto Pelo nome do Senhor Jesus A sua mente Agora está sendo liberta Pelo nome do Senhor Jesus Nós queremos repreender Em nome de Jesus Toda ansiedade Todo transtorno De ansiedade Muitas das vezes Você entrou aqui Com uma enfermidade E você não sabia Mas você sai daqui Curado Porque o Senhor É misericordioso Porque o poder do Senhor É sobre as nossas vidas Porque o cuidado do Senhor É todos os dias Com as nossas vidas Quantos milagres Quantos livramentos O Senhor nos deu E a gente nem agradece Só no fato de estarmos vivos É momento de nós Agradecermos ao Senhor Ou só no fato De você respirar Já é motivo Para você agradecer ao Senhor Ah, você acha Que não é tão Tem milagre na sua vida Tem milagre na sua vida Porque você está aqui Nesta noite Então creia Creia nos seus sonhos Creia nos seus projetos Não deixe que o diabo Venha falar na sua mente Que você não vai conseguir Você vai conseguir Porque você é filho Do Deus vivo Através do sangue De Jesus Cristo Por isso não pare Continue Caminhe Está difícil Caminhe Está difícil Levanta Caminhe Caminhe Porque o Senhor Jesus Vai te dar vitória Em nome de Jesus Não abandone o barco Pois a ordem é chegado Alguém de novo E vai ressuscitar E vai ressuscitar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus No Nazareno E já dei ordem Pra calmar o mar Você não vai parar Não abandone o barco Pois a ordem é chegada Por outro lado E você vai chegar Amado no barco Pois o seu deserto Vai servir de testemunho Para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar Alguém de novo Ele vai ressuscitar O sonho de alguém E o seu deserto E o seu deserto Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegada E o outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Pois o seu deserto Você não vai parar Pois o seu deserto No Nazareno E já dei ordem Pra calmar o mar O cheiro vai parar Você não 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 vai parar Quando o seu deserto Sou Jesus do Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Eu sou Jesus do Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Quando você chegar em casa, você vai sentir a diferença Quando você chegar em casa, você vai sentir uma leveza no seu corpo Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Glória a Deus, pode eu sentar nesse instante Você não vai parar, vai prosseguir, vai continuar confiando no Senhor E nesse momento nós vamos ter o nosso momento de gratidão ao Senhor Onde a gente oferta, onde a gente traz os nossos dízimos e deposita aqui no gasofilácio A palavra do Senhor nos orienta a trazer todos os dízimos à casa do Senhor Pra que haja mantimento nessa casa Então você vai ter agora a oportunidade de estar fazendo isso Traga seu dízimo, suas ofertas Deposite aqui no altar do Senhor Como gratidão por tudo que Ele tem provido Por tudo que Ele tem feito na tua vida Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra Peleja por você Levante os seus olhos E veja o sobrenatural E tem promessas de Deus Vence o mal Levante os seus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessas de Deus Vence o mal Vence o mal Não morreria Enquanto a promessa de Deus se cumprir Quem tem promessas de Deus Não morre não Não desiste não Quem tem a fé A fé de Abraão Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra Ele tem promessas de Deus Ele tem promessas de Deus Vence o mal Levante os seus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessas de Deus Vence o mal Vence o mal Oh rei Enquanto a promessa Não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Quem tem a fé A fé de Abraão Oh rei Enquanto a promessa Não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Quem tem a fé A fé de Abraão Enquanto os seus olhos E veja o sobrenatural E tem promessa de Deus Vence o mal Glória a Jesus Estenda suas mãos aqui Em direção aos gasofiláceos Vamos orar Deus Amado Querido Nós te louvamos Senhor Nós temos o nosso coração Nesse momento Grato a ti Por tudo que o Senhor tem feito Por tudo que o Senhor tem derramado Em nossas vidas Pai Pai nós estamos aqui Abençoando Senhor Cada vida que dizimou Que ofertou Nesse momento aqui Na tua casa Senhor E queremos em nome de Jesus Que o Senhor esteja Abençoando lá Abençoando a família Senhor Em nome de Jesus Cada dia mais Esse coração voluntário Esse coração grato Possa estar dentro de nós Devolvendo a ti Senhor Aquilo que primeiro o Senhor nos deu Porque se nós temos a oportunidade De estar aqui ofertando E dizimando É porque primeiro recebemos de ti Muito obrigado Senhor Abençoa cada vida Cada família Cada um que esteve aqui Senhor Na tua presença Devolvendo a ti É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Amém A missionária Ione Estará agora ministrando A palavra do Senhor Nessa noite Glória a Deus Que a paz seja com todos Amém Amém igreja Quando estão felizes com Jesus Diga glória a Deus Mais feliz ainda Diga aleluia Aleluia nosso Deus Graças damos ao nosso Pai Pelo seu amor Pelo seu cuidado Pela sua fidelidade E o Senhor sempre faz jus A este culto Hoje de sexta-feira Culto de cura E libertação Ele veio libertar E veio curar esta noite Se você veio buscar Uma libertação Uma cura Seja qual for a esfera Deus vai estar te concedendo Tão somente Quando entrares Na presença do Senhor Tira a sandália dos teus pés Porque o lugar que você pisa Santo é Porque o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Já se faz presente No nosso meio Então em nome de Jesus Se acheguemos a sua presença Com fé Com convicção E certeza Que ele fará Infinitamente mais Do que nós pedimos Ou pensamos Então vamos Aproveitar a oportunidade De falar Com o nosso Pai Coloque agora Diante dele Se o povo entro Tem aula inquietando Tirando tua paz Trazendo ansiedade Coloque agora Diante do Senhor E ele vai fazer jus A sua palavra Fizela Para cumpri-la E ela não volta A vazia Antes cumpre O propósito Pelo qual ela foi enviada E ela vai se cumprir Nesta noite Porque o nome do Senhor Diz Ele é um Deus fiel E grandioso Amém Vamos orar Ao nosso Pai Pai Santo Pai querido Pai amado Nós queremos te bendizer Te glorificar Te exaltar Te agradecer Pai Por essa rica E grandiosa oportunidade Estarmos em tua casa Na tua presença De pé Que o Senhor nos purificou Nos lavou Nos perdoou Queremos mais uma vez Senhor Como o Senhor tem feito Nos usado Como instrumento Para a exaltação Glorificação Do teu santo nome Eis aqui Senhor Como vaso de barro A excelência O poderio está em ti Espírito Santo Que habita em mim Eis aqui Como instrumento O abrir da boca O abrir da boca Seja meu Mas o falar Seja do teu Espírito Santo Falando com intrepidez Com ousadia Com autoridade Como o Senhor Sempre tem feito Queremos mais ouvir A tua voz Falar conosco Pai Queremos te ouvir Hoje Pai Dedicamos esse culto A ti Dizendo que tu é digno Que tu tens liberdade Toda honra Toda glória Então em nome de Jesus Pai Passeia Jesus No nosso meio De maneira poderosa Como o Senhor Sempre faz Tocando As almas Curando Libertando Quebrando os aguilhões As cadeias Sinta-se a vontade Pai Em nome de Jesus Que a tua palavra Cumpra O propósito Pelo qual ela foi enviada Nesta noite Eis-me aqui Apenas como instrumento Exalta E glorifica o teu santo nome Mais uma vez Eis-me aqui Senhor Que tu possa mais uma vez Como o Senhor O tempo tem feito Fala ao teu povo Pai Fala conosco De maneira poderosa Eis-me aqui Fala Pai Que nós como amigos teus Servos teus Estamos aqui pra ouvir Fala Jesus É o que nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Glória ao nosso Deus Glória ao nosso Deus Vamos abrir A palavra do Senhor Jesus Que está lá em Mateus 15 A partir do 21 Amém Glória a Deus Glória a Deus Mateus 15 21 Diz assim a palavra do Senhor Vou ler pra ganhar tempo Glória a Deus Mas você que não encontrou Continue procurando Em nome de Jesus Diz assim a palavra De nosso Deus E partindo Jesus dali Foi para as partes De Tiro E Sidon Eis que uma mulher Cananeia Que saíra Daquelas sertonias Clamou dizendo Senhor Filho de Davi Tem misericórdia de mim Que minha filha Está miseravelmente Endemoniada Mas ele não lhe respondeu A palavra E os seus discípulos Chegando ao pé dele Rogá-lo e dizendo Despede-a Que vem gritando Atrás de nós E ele Respondendo disse Eu não fui enviado Sendo as ovelhas Perdidas da casa de Israel Então chegou ela E o adorou Dizendo Senhor Socorre-me Ele porém Respondendo Disse Não é bom Pegar o pão Dos filhos E deitá-los Aos cachorrinhos E ela disse Sim senhor Mas também Os cachorrinhos Comem Das migalhas Que caem Da mesa Dos seus senhores Então respondeu Jesus e disse Ó mulher Grande é a tua fé Seja isso feito Para contigo Como tu deseja E desde aquela hora A sua filha Ficou Sã Glória a Deus Nosso Deus É um Deus poderoso E aonde ele chega Grandes coisas Acontecem E aonde ele está Grandes coisas Acontecem E ele está aqui Amém Glória a Deus E aonde ele está Acontece cura Libertação Salvação E Tanto na esfera Física Espiritual Ministerial Emocional Quando Jesus Chega Coisas Grandiosas Acontecem Ele está aqui No nosso meio Passeando Se você Tocar em Jesus Nessa noite Como fé Você vai levar Aquilo que você Veio buscar Em nome de Jesus Amém E a gente Conhece Essa história Da mulher Cananeia E ela se achegou Diante de Jesus Clamando Se você Veio Nessa noite E começou A clamar O teu pai Você já Fez bem Clamou Ao Deus Que tudo Pode Ao Deus Que tudo Faz Ao Deus Que responde E responde Com fogo Esse É o nosso Deus Fiel E poderoso E aquela Mulher Viu Que em Jesus Havia cura Para sua Filha E ela Aclamou Jesus Senhor Filho de Davi Tem misericórdia De mim Se você Veio hoje Com ato De fé De confiança De que Deus faz Você vai Levar Sua cura A sua Libertação Em nome de Jesus Não importa Ela veio buscar Para sua Filha Mas ela Alcançou Da parte Do Senhor Através Da sua Fé Da sua Confiança De que Jesus Faria Se você Veio a este Lugar Porque você Confia Que Jesus Pode curar Jesus Pode libertar Jesus Pode te Estar Dando Infinitamente Mais do que Nós pedimos Ou pensamos Então Ela confiou A primeira coisa Que ela fez Jesus Filho de Davi Senhor Filho de Davi Tem misericórdia De mim E logo Depois Ela colocou Diante do Senhor A sua dificuldade Que era A sua filha Estava Endemoniada Então ela sabia Que Jesus Era poderoso Para libertar E ela veio Começou Clamando E terminou Adorando Ao Deus Que tudo faz Ao Deus Que tudo pode Porque a partir do momento Que a pessoa Vem com interesse De dizer assim Jesus eu preciso De uma cura Jesus eu preciso De uma libertação Não tem como Permanecer Da mesma maneira Quando a gente Chega Na presença Do Senhor A mudança de vida A mudança De caráter E logo A gente Reconhece Que o Deus Que está Diante de nós É um Deus Poderoso Digno De toda honra E de toda glória Então ela reconheceu Que Jesus Era o Deus Todo poderoso Então é assim Que a gente tem Que se achegar Na presença Do Senhor Com fé Com convicção Que Ele é poderoso Se não Seria em vão Nós estarmos aqui Na presença Do nosso Deus Quando a gente Se achegar Na presença Do Deus Todo poderoso Chegue com fé Com confiança Com convicção Que Deus É um Deus Que faz Deus é um Deus Que responde Deus é um Deus Que liberta Deus é um Deus Que cura Então adore O Senhor Não deixe que nada Nem ninguém Impeça Esse momento ímpar De estar aqui Na presença Do Senhor Adorando Bendizendo Glorificando O nosso Deus Então quando a gente Se achegar A presença Do nosso Deus Tiremos a sandália Dos pés Porque onde o lugar Que nós pisamos É santo Porque o nosso Deus Se chama Pelo esse nome Ele está aqui Chamada casa de oração Onde Deus está Grandes coisas acontecem Então onde tiver dois Ou três reunidos O Senhor se faz presente Ele está aqui Amém? Ele está aqui Glória a Deus Então aproveite Para você estar Agradecendo a Ele Pedindo a Ele Que Ele é um Deus E Pai Grandioso E que nos responde E diz assim A palavra do Senhor Porque quando a gente Se achegar A presença do Senhor A gente tem que ter a certeza Que Deus É um Deus Que vai ouvir O nosso clamor E a nossa oração E essa mulher Ela tinha essa certeza De que Jesus Tinha a solução Para o seu problema Ela Ó Que tamanha fé Foi essa Porque a filha Estava em casa A filha não estava com ela Ó Que fé Grandiosa É assim que Jesus Quer de mim De você Uma confiança Tamanha Que a gente Vem pedir Para alguém Que está bem distante E a medida Que a gente Nem termina De fazer oração Jesus já alcançou Aquele Que você está trazendo Em sua mente Em nome de Jesus Eu creio E tomo posse Em nome de Jesus Nosso Deus É um Deus Fiel e grandioso A medida que a gente Ora O nosso Deus Seja onde for Que a gente está clamando A pessoa seja em outra cidade Em outro país O Senhor vai estar Alcançando Porque Ele é um Deus Poderoso É um Deus de perto É também um Deus de longe Amém? Glória a Deus E essa mulher Aclamou pela sua filha Sua filha estava em casa Ela reconheceu Que Jesus faria Coisas grandiosas Diz assim Não precisa abrir Para a gente ganhar tempo Quando a gente Clamar o Senhor Seja Pela misericórdia Por cura Por salvação Por libertação Por perdão de pecado A gente tem que ter A convicção Que nosso Deus Ouviu Nos lavou Nos perdoou Nos curou Essa é a certeza Que Deus quer Que a gente tenha Dentro de nós A nossa fé A convicção De que nosso Deus Está ouvindo E vai nos responder Amém? Muitas vezes pode demorar Mas tenha certeza Que na hora E no momento certo Jesus virá E responderá Porque Ele é um Deus Fiel E poderoso Diz assim A palavra do Senhor Cheguemos-nos pois Com confiança Ao trono da graça Para que possamos Alcançar misericórdia E achar graça Afim de sermos Ajudados Em tempo Oportuno Hebreus 4 16 E aquela mulher Chegou Diante de Jesus Com convicção E certeza De que Ele Iria socorrê-la No tempo Oportuno E não pense que foi Ela clamou E foi lá Houve alguns Obstáculos E ela enfrentou Três obstáculos E nem por isso Ela deixou De confiar Nem por isso Ela deixou De crer Nem por isso Ela deixou De reconhecer Que Jesus Traria cura Solução Para o seu problema E diante dela Tinha um problema Grandioso E era espiritual Sua filha Estava endemoniada Mas ela reconheceu Em Jesus A sua soberania O seu poderio E assim que Jesus Quer que eu e você Se achegue a Ele Com certeza Com fé Dizendo Jesus irá fazer Porque só Ele faz Ele é O Deus Todo-Poderoso É necessário Que a gente Chegue diante do Senhor Com fé E nossa fé Será honrada Para a honra e glória Do nome do nosso Deus Todo-Poderoso E naquele momento Quando ela chegou A primeira coisa Antes de Jesus Responder Vou falar Não por ordem aqui Mas eu vou estar Falando para vocês Para vocês entenderem A primeira coisa Que ela enfrentou Uma das primeiras Foi o desprezo Dos discípulos Na nossa vida Quando a gente estiver Diante de uma situação Difícil Diante de uma dificuldade E a gente A chegar a Jesus Clamando Orando Jejuando Buscando Vai vir Alguns Alguns obstáculos E o primeiro Obstáculo Que essa mulher Enfrentou Foi os discípulos Que era para ajudar Eram os intercessores Ali Vamos lá Vem, vem Abre caminho aí Deixa a mulher Ser curada Deixa ela ver Qual a petição Que ela tem por Jesus Eles não Ele foi logo Dizendo assim Jesus Olha o que o discípulo Respondeu E ele É O discípulo falando Né E o discípulo Chegando ao pé dele Rogado Dizendo Despede Que vem gritando Atrás de nós Deixa essa escandalosa Aí Jesus Manda logo ela embora E a gente tem que vigiar Porque muitas vezes A gente põe como impedimento Na vida do outro Para o outro receber A benção A cura A libertação E nesse processo Que as pessoas estão De libertação E de cura A gente tem que estar ali Ajudando Cooperando E não sendo impedimento E naquela hora Os discípulos Só queriam Jesus Para eles E disseram Ah despede ela Jesus A mulher está muito barulhenta Ó despede ela Despede aí Para que ela vá logo embora Ó Vixe está tumultuando Bota ela para ir embora E naquele instante Ela não deixou Que aquilo Né É Desanimasse ela Deixasse ela triste Porque Se ela vai dizer assim Vixe O mestre A pessoa fosse pensar assim Ah o mestre não vai me atender Se o discípulo dele Está dizendo Para eu sair Não Mas ela perseverou Continuou E não só E logo depois Que ela Fez Esse clamor Pedindo a Jesus Por socorro Pedindo para que Sua filha fosse curada E o interessante E o interessante Que Jesus Também Estava ali É E respondeu para ela Mais um Obstáculo Para que Que Dissesse assim Ah não Vou desistir Deixa eu voltar para casa Não Ele disse assim Ó Eu não fui Enviado Eu não fui enviado Senão as ovelhas Perdidas Da casa De Israel Jesus Jesus Respondeu A esta mulher Primeiramente Ele não respondeu A palavra Ele ficou Quieto E ela continuou E os discípulos Dizendo assim Desperta essa mulher E ela continuou E Muitas vezes Para que eu e você Seja forjado O nosso caráter A nossa fé Permaneça inabalável Tem hora que Jesus Fica só nos observando Aí como diz a canção Quando ele fica Em silêncio É porque Está trabalhando Se você acha Que Jesus está em silêncio Que tem clamor Tem petição Tem oração Que você fez até hoje Jesus não lhe respondeu Aqui é Taiva E sabei que ele é Deus Na hora E no tempo certo Jesus vai responder A mim E a você E o nome dele Será exaltado E glorificado É só E espera mais um pouquinho Mais um pouquinho E Jesus vai estar respondendo E naquele instante Jesus Ficou em silêncio E a mulher Persistiu Continuou Se você acha Ela disse Jesus não está me ouvindo Ele está ouvindo sim Ele está apenas Amadurecendo Porque quando ele Responder Será com fogo E o nome dele Será exaltado E glorificado A benção já está pronta O que Deus está preparando A minha e você Para receber Para não se envaidecer Não querer pisar em ninguém Na hora E no momento certo Virá E o nome do Senhor Será exaltado E glorificado Quando o Senhor Faz algo na minha E na tua vida É para que ele Seja exaltado Para que outros vejam A boa obra Que está fazendo em mim E você E ele continue sendo Exaltado E glorificado Nada em vão Em nossas vidas Meu irmão Tudo coopera Para o bem Porque estamos esperando A vinda do Cordeiro E ele virá Se está esperando Algo da parte Do Senhor Aguarda Se ele ficou em silêncio É porque ele está esperando Eu e você Amadurecer Para colocar Aquilo que ele tem Além Às vezes a gente pede algo E o Senhor Está nos preparando Algo maior Então Espera Que na hora E no tempo certo Virá A resposta Para mim Para você E ela continuou Assim que Jesus Disse assim Eu não fui enviado Senão as ovelhas Perdidas Da casa de Israel O que essa mulher fez Ela se achegou O Senhor Adorou Dizendo Senhor Socorre-me Ela não Desistiu Ela persistiu Diz Senhor Só o Senhor Tem a solução Só o Senhor Tem Meu Deus Cura e libertação Para minha filha Então eu não vou abrir mão É do Senhor Que vem o meu socorro É do Senhor Que vem a cura É do Senhor Que vem a salvação E não sairei Enquanto o Senhor Não me abençoa E ela persistiu ali E continuou Esperando Lá vai Jesus De novo E deu outra resposta Para essa mulher Se fosse outro Já tinha desistido Com menos do que isso A gente cai fora E até esquece A bênção Algum sonho Um projeto Que a gente colocou Nas mãos do Senhor E disse assim É Até hoje Jesus não respondeu Acho que Jesus não quer isso Para mim Não quer sim É porque não é chegada a hora Aquieta-te Na hora certa Ele vai fazer Coisas Coisas Grandiosas Porque ele é Deus soberano E um Deus Que tudo pode E um Deus Que tudo faz Então Jesus respondeu Para aquela mulher Dizendo assim Não é bom Pegar o pão Dos filhos E deitá-los Aos cachorrinhos Se fosse outro Diz Vixe Olha a resposta De Jesus Vou cair fora Não apenas Jesus estava ali Amadurecendo a fé Daquela mulher Para ver se Verdadeiramente Ela confiava De que ele Era um Deus Poderoso Para ver se Verdadeiramente Ela ia ter a convicção A certeza Que Jesus cura Salva E liberta Para fazer jus Ao que ela tinha clamado Filho de Davi Tenha misericórdia de mim Jesus Filho de Davi Tenha misericórdia de mim Quando você clama por ele Ele vem E faz Então se você clamou Ele vai responder Em nome de Jesus E prepara-te Para receber A resposta do Senhor Porque quando ele faz É muito É infinitamente mais Então Em nome de Jesus Quando a gente Se achegar a presença do Senhor Chegue a convicção E certeza De que Jesus Já respondeu A minha E a tua oração Se não Veio ainda Do jeito que você imaginou Que você Ah já Ó Mês passado Ano passado Pedia Jesus Até hoje Já está preparado Ó O que falta Eu e você Amadurecermos Para receber O que ele tem Para mim Para você Amém Glória a Deus E naquele instante Jesus respondeu E ela também Prontamente Com ato de fé E convicção Que Jesus Tinha a solução E a gente É assim que eu e você Tem que agir Diante das dificuldades Diante dos levantes Diante das adversidades Temos que ter a convicção E certeza Que a gente está no barco Garante Na hora e no tempo certo De se aquieta Te mar Aquieta Te vento E tudo volta Ao lugar Amém A gente tem que ter Essa certeza E Deus ama Quem tem fé E ele vem e honra Amém Ele vem e responde Ele vem e cura Ele vem e liberta Porque ele é um Deus Galardoador Daquele que vem Se achega A sua presença Com convicção E certeza E aquela mulher Prontamente respondeu Sim senhor Mas também Os cachorrinhos Come das migalhas Que cai Da mesa Dos seus Senhores Glória A Deus Ela tinha tanta Terceza Tanta convicção Tanta fé De que Jesus Iria fazer Que ela estava dizendo Assim Nem que caia a migalha Eu vou estar ali Porque ele faz Ele cura Ele liberta De que tamanha fé Que também a convicção Que certeza Que essa mulher tinha Que diante dela Estava o rei dos reis O senhor Dos senhores Por isso Que quando a gente Chegar à presença Do senhor Chegar na casa Do senhor A gente tem que ter Essa certeza Que venhamos adorar Venhamos buscar A um Deus Todo poderoso Ao grande Eu sou O general invicto Que nunca Perdeu uma batalha Nosso Deus Não perde Ele é vencedor Invicto Mas a gente tem Que ter essa certeza Se porventura Você está desanimado Dizendo assim Ah, porque não conhece As minhas lutas Ah, porque não conhece A peleja que eu passo Todas as pessoas Passam a luta Diversidade Dificuldades O que Deus quer de mim De você Põe a confiança Nele Porque ele tudo faz Ele tudo pode Não é nós Mas o nosso Deus Todo poderoso Então Temos que descansar No Senhor Confiar Leia a palavra Jeju E orem E na certeza De que Deus Irá responder O meu E o teu clamor Por isso que o Senhor Pede de mim Você Que quando a gente Se achegar A presença dele Ele vem Começar a mulher Com a certeza E Jesus dizia Falava E ela respondia Na certeza Não, eu não saio daqui Enquanto o Senhor Não me abençoar Jesus É o Senhor Que tem a solução É o Senhor Que cura É o Senhor Que liberta É o Senhor Que salve Então eu quero salvação Eu quero a minha bênção Jesus E ela insistiu Persistiu Orou Clamou E adorou E recebeu A cura Da sua filha E naquele momento O nome do Senhor Mais uma vez Foi exaltado E glorificado Assim que ela respondeu Jesus disse assim Ó mulher Grande é a tua fé Seja feito Para contigo Como tu deseja E desde aquela hora A sua filha Ficou Sã Glória A Deus Então Não saia da mesma maneira Que você entrou Jesus está aqui E aonde ele está Grandes coisas Acontecem Se porventura Você colocou Projetos Sonhos Diante do Senhor Em 2021 E não aconteceu Aqui é Taivos Continue confiante Não em você Na sua capacidade Na sua sabedoria Na sua inteligência Mas há um Deus Que tudo pode Há um Deus Que tudo faz Há um Deus Grandioso Galardoador Nosso Deus É um Deus Poderoso E se a gente For lembrar De uma história Que a Bíblia Nos conta Uma história De testemunho De vida Verdadeira A história De Abraão Se você está Ah estou esperando Demais Está demorando Não está não Abraão Levou 25 anos Eu disse 25 anos Não foi 25 dias Foram 25 anos Para alcançar A promessa Do Senhor Foi para realizar O sonho dele De ter um filho Ele levou 25 anos Para ter Isaac E nesse período Deus estava Forjando o caráter De Abraão É tanto que ele É reconhecido Como o pai Da fé E diz assim A palavra do Senhor Hebreus 6,15 E assim Esperando com paciência Alcançou A promessa Abraão Esperou com paciência E alcançou A promessa Então temos que esperar Com paciência Com convicção E com certeza Que o nosso Deus Trará a nossa promessa Amém? É a questão De termos a certeza E logo depois Quando Deus Deu a promessa Deus disse assim Agora me devolve E aí? Está disposto A abrir mão? E Abraão disse Glória a Deus Derai sim Aí disse Não Abraão Não faça isso A partir de hoje Você será Pai de multidão Porque você foi provado E aprovado Do seu pai Amém? Que possamos ser provados De Deus E também aprovados Quando chegar O dia mau A dificuldade Não murmura Não reclama Deixa Deus trabalhar Porque ele quer forjar Em mim E você Um caráter Ao ponto de dizer assim Vai ser pai De multidão Vai ser amigo meu Esse é meu amigo Não mais servo Vai ser amigo meu Esse é conhecido meu Se eu não vou nem citar A história de Jó Que todo mundo conhece O processo de Jó Tão doloroso E ele disse assim De ouvir falar Agora de com ele andar De ouvir falar De estudar sobre Jesus Hoje eu tenho intimidade Com esse Deus Todo poderoso Cada dificuldade Cada deserto Cada diversidade Que eu e você passa É pra que a gente Se achegue ao Senhor Reconhecendo De que ele é nosso dono Ele é nosso pai E o pai só corrige os filhos Ele não tem compromisso Com o bastardo Ele tem compromisso Com o filho Nunca pense Que as dificuldades Ah, Jesus esqueceu de mim No ano 2021 Vai esquecer de mim No ano 2022 Jesus está trabalhando Forjando o meu E o teu caráter Assim como essa mulher Confiou Assim como Abraão Confiou Esperou Com paciência Alcançou a promessa O Senhor quer de mim De você Perseverança Persevera Espera Confia Breve virá A minha E a tua resposta Em nome de Jesus E também Continuando aí Na vida de Abraão Diz assim Hebreus 11,11 Pela fé Também a mesma Sara Recebeu a virtude De conceber E deu a luz Já fora da idade Porquando Teve por fiel Aquele Que lhe tinha Prometido Não era ela Não era ele A circunstância Era contrária Não tinha Não tinha como Abraão Ter filho Nem tampouco Sara Já era avançado De idades Mas ele estava Confiante De que fiel Era aquele Que tinha prometido Ele faria É assim que Jesus Quer de mim De você Confiança Ó Deus Eu não tenho Nem circunstâncias Eu estou vendo Favorável Não estou vendo Nem como Mas ele vai dizer assim Eu sou Deus Que tudo posso E tudo faço O que Deus Quer de mim De você Confiança De quem prometeu É fiel Para cumprir O que queres Que eu te faça Diz o Todo Poderoso Se achegue a mim Com convicção E certeza Que eu sou Deus Que faço Deus que respondo Um Deus Que faz Coisas Grandiosas É impossível Pode chamar ele Que ele é especialista Em coisas Impossíveis Ele é um Deus Poderoso Não é chavão Não é clichê Eu estou dizendo Deus é um Deus Que responde Deus é um Deus Que faz Amém Amém igreja Glória a Deus Para finalizarmos Tem Um versículo Lá na palavra Do Senhor Jesus Que está lá em Hebreus 11 e 6 Amo o livro de Hebreus Eu vou perceber Só os versículos Do livro de Hebreus Diz assim Toda a Bíblia Em especial O livro de Hebreus Porque fala de Jesus Como A divindade Fala de Jesus Como o Cristo O Filho de Deus vivo E diz assim Ora Sem fé É impossível Agradar-lhe Porque é necessário Porque é necessário Que aquele que se aproxima De Deus Que vem até Deus Vem na casa do Senhor Adorar Vem na casa do Senhor Trabalhar Creia que Ele exista E que é galardoador Dos que o busca Se você veio aqui Nesta noite Não sairás de mão vazia O teu pai O teu Deus Todo-Poderoso Ele é galardoador Presenteador Daquele que o busca Então você não irá sair De mão vazia Diz o Todo-Poderoso Porque Ele é galardoador Presenteador Vamos nos colocar de pé Em nome de Jesus E vamos clamar Ao nosso Deus E o que Deus Quer de mim De você É fé Confiança De que quando você Abrir a boca E clamar Ele vai responder Amém? Então traga Sua memória Traga Verbalize É algo impossível Ser uma cura De um parente Uma libertação Deus é um Deus Poderoso O que Deus Quer de mim De você É confiança E fé De que Ele Vai fazer Ele vai responder Porque Ele é um Deus Grandioso Ele é um Deus Todo-Poderoso O grande Eu sou Senhor Disse Moisés Como irei apresentar Aleluia Aleluia E Ele respondeu Diga que o grande Eu sou Te enviou Aleluia Nosso Deus E o grande Eu sou Está aqui Nesta noite Abra tua boca E peça Que Ele vai fazer Se porventura Ele não fez ainda Ele está nos preparando Nos amadurecendo Para receber E a gente compreender E entender Que é Ele que faz É Ele que responde É Ele que liberta É Ele que cura É Ele que dá estratégia É Ele que dá sabedoria Então abra Na tua presença Dependemos tão exclusivamente De ti Senhor Mais uma vez Queremos te pedir Senhor Vem Jesus Aleluia Passeia sim Senhor No nosso meio Jesus Passeia de maneira Poderosa Que seja Jesus vem E traz refrigério Vem Jesus E traz cura Vem Jesus E traz perdão Purificação Lava Jesus Ó Deus Tu sabe Nessa cidade De cada um Eu nem sei A necessidade Do teu povo Mas tu sabe Então em nome De Jesus Vem Senhor Se necessário Acrescenta fé Na vida do teu povo Pai Ó Deus Em nome de Jesus Tem gente que está pedindo Para os seus entes queridos Senhor Então nesta hora Alcança onde quer que estejam Pai Ó Deus Em nome de Jesus Para que teu nome Mais uma vez Seja engrandecido Que ao chegar em casa Como aquela mulher Quando chegou em casa Encontrou sua filha Liberta e curada Que seja Meu Deus Libertos e curados Para a glória Do teu nome Porque Edu és um Deus Que honra A fé Daquele que deposita em ti A confiança A fé A certeza De que o Senhor fará Então em nome de Jesus Honra a fé Do teu povo Nesta noite Senhor Respondendo clamor Respondendo petição Respondendo oração Aqueles que também Estão em casa Alcança Deus Com a tua libertação Com a tua salvação Com a tua cura Ó Deus Esse que está clamando Por paz Trás paz Para este lar Senhor Trás paz Para este coração Ó Deus Em nome de Jesus Sejam alcançados Pai Quanto a doce E grandiosa presença Porque aonde tu está Grandes coisas acontecem Aonde tu chega Senhor O mal tem que bater Em retirada Então em nome de Jesus Vem e toca Ó Jesus Em nome de Jesus Vem e liberta Vem e salva Para a glória Para a glória do teu nome Pai Tira todo o peso Todo o fardo Tira Senhor Os agrilhões As cadeias Que cada pessoa Meu Deus Que veio aqui Carregada Senhor Com peso Que seja Meu Deus Agora quebrado Todo o jugo Para a glória Do teu nome Mas vem Senhor E cumpre Aquilo pelo qual O Senhor Marcou para hoje Cura E libertação Tu és um Deus Poderoso Este lugar Esta casa Clama E chama Pelo teu nome Então faz jus Pai A este lugar Que é a palavra Que restaura As vidas Então vem restaurar E vem limpar E vem Meu Deus Renovar Para a glória Do teu nome É que eu te peço E agradeço Em nome de Jesus Amém Aplauda Senhor Jesus Glória a Deus Aplauda mais forte Esse nosso Senhor Jesus Maravilhoso Poderoso Deus Nós vamos falar algo Para ele né Vamos dizer Precioso Jesus Aumenta a minha fé Amém Seja feito Conforme A tua fé Esta foi a palavra Para nós Nesta noite Então Aquilo Pelo qual Nós colocamos Diante do Senhor Nesta noite Nós cremos Que pela palavra De Deus Que foi liberada Para nós O Senhor Fará em nossos corações Fará em nossas vidas Fará no meio Da nossa família Amém Glória a Deus Põe a mão No seu coração Querido Jesus Nós te agradecemos Senhor Esta noite A bênção Da tua presença E as virtudes Que saiu Do Senhor E nos alcançou Que a graça Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Que o amor Do nosso Deus E Pai Que o consolo E a comunhão Do Santo Espírito De Deus Seja conosco E com todo O amado O amado povo De Deus Espalhado Por toda A superfície Da terra Desde agora E para sempre Em nome De Jesus Amém Sente-se Faça uma oração Ao Senhor Confiando Que pela sua fé Ele fará algo Maravilhoso Ainda nesta noite E você E você Também Que está Em casa Que Deus possa abençoar Você E a sua Família Creia Que Deus É o Deus Do impossível E pela sua fé Nesta noite E pela palavra De Deus Ele vai fazer Algo Na sua vida Na sua família Em nome De Jesus Amém Amém